FALOU PRA MIM, CHEGOU O DOTORZIN FALOU PRA MIM, CHEGOU O DOTORZIN Sou conhecido como filho de papazin FALOU PRA MIM, CHEGOU O DOTORZIN FALOU PRA MIM, CHEGOU O DOTORZIN Sou conhecido como filho de papazin Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde chego no meio da putaria Toda noite virou dia, o doutorzinho estourou Tô arruado, sou a stop do meu lado Sou vaqueira apaixonada, aonde chego tem alô FALOU PRA MIM, CHEGOU O DOTORZIN FALOU PRA MIM, CHEGOU O DOTORZIN FALOU PRA MIM, CHEGOU O DOTORZIN Sou conhecido como filho de papazin FALOU PRA MIM, CHEGOU O DOTORZIN 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 Sou conhecido como filho de papazin Vai! FALOU PRA MIM, CHEGOU O DOTORZIN 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 A CIDADE NO BRASIL Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vai criar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Mas se é difícil ter o teu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me esqueci nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me esqueceu Eu nem uma vez Pega a terceira e sombra Porque quem é cocavão Vai! Ah, seu, 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 seu San... Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vai tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ver o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá atrás, três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me esqueceu nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá atrás, três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me esqueceu nenhuma vez Faça o que sempre fez É chupa, pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tem que rasgar a porrada Desgrave no paredão Olha que vai descendo Vai descendo Vai descendo Quer aprender a dançar que é bom demais Na hipócrita, na batida, no papai Retrave tudo quando toca o batida Solta a coleta, sacode o médio Tem que rasgar a burra, desgrave o paredão Hoje, dia vai descendo Solta a coleta Solta a coleta Solta a coleta Quer aprender a dança que é bom demais Na envolvência da batida do papai Que treme tudo quando o salto bate e não toca a corneta Só colhe o médio Tem que rasgar a porradeira grave do parede Olha que vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer Sobe, 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 sobe Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer Sobe, 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 so Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quando ela sarro, o corpo no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, a bunda é um chão Quando ela mede, o corpo no chão Quando ela sarro, o corpo no chão Chão, 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 chão A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto